Se tem uma coisa que eu gosto são combos malucos, especialmente esse aqui do Tirano Beat que olha essa Beat Quake pega tão fácil na Extreme Line e é tão arriscado usar esse Beyblade que eu quero testar ele contra combos competitivos. Vamos ver como ele vai se sair contra um deck 3-on-3 e aí a gente vê se vale a pena utilizar o combo stock dele ou não. Vamos começar pesado com o Phoenix Wing 370 Gear Point. Phoenix Wing com Gear Point é incrível. Uau! Mas o Tirano Beat bate como nunca. Quase consegue um over ali, foi por muito pouco, mas a resistência é zero. Se não acerta nos primeiros impactos já era 1x0 para o Phoenix Wing. Seguimos. O Tirano Beat precisa de um lançamento muito preciso para ataque. Olha ele pulando pra caramba, que coisa linda. Parece que vai ser o segundo ponto na resistência do Phoenix. Exatamente, mas o Tirano Beat pulou lindamente. Tá 2x0. Vamos lá, próximo. Vamos ver se o Tirano Beat consegue um over pelo menos. Uau! Olha só como a Quake encaixa deliciosamente bem na Extreme Line. 2x2. Eu acho que a Quake encaixa melhor na Extreme Line do que a Gear Flat. E o Tirano Beat ataca muito potente, quase consegue um Extreme Dash ali. Olha o contra-ataque do Phoenix e marca 3x2. Que batalha linda foi essa. Vamos ver se o Tirano Beat consegue virar esse jogo ou não. Olha aí! Ele consegue provocar o Phoenix e mandar pra Extreme Finish. Simples assim. Caraca, mano. Que delícia jogar com o Tirano Beat. Super arriscado. E essa é a emoção de jogar com ele. Adorei. Vamos pro próximo combo, que é aquele monstro que a gente conhece. O Wizard Rod 960 Ball. Esse Wizard Rod é complicado porque ele defende muito bem. Tem uma defesa muito boa. Epa! Tirano Beat errou muito ali. Investida duas vezes. Problema pra ele agora. Quase consegue um Extreme Finish. Mas sem resistência. Olha as porradas que esse bicho dá, mano. Puta merda. Ele dá muito forte. E 1x0 pro Wizard Rod. Wizard Rod aguentou muito bem ali na primeira. Tirano Beat. Blade consegue um Over no segundo round. Lindamente virando o jogo. 2x1, tá? Olha só a potência desse impacto. A forma oval da sua Blade faz com que ele tenha esses ataques super potentes. De novo pulando muito. E é Over no round seguinte. Ele fez um espetáculo nessa batalha. E venceu de um dos combos mais competitivos que nós temos hoje em dia. O Wizard Rod não precisa ser banido não, galera. Ele tá muito bem equilibrado em questão de jogo. Seguindo pro último combo. Vocês não vão acreditar. Eu vi isso aqui. Eu fiquei de cara. Eu quis testar esse combo com urgência. Temos um Shark Edge. 160 Disc Ball. É. Não sei o que esperar de uma batalha dessas. Nossa senhora do céu. Que porrada foi essa? É um Shark Edge contra um Tirano Beat. Não dá pra esperar menos das porradas. E vai ser do Shark Edge? Vai ser do Shark Edge. 1x0. Dá medo, viu? Esse tipo de batalha dá medo. Ó, o Tirano Beat. Shark Edge no contra-ataque. Lindo. O Tirano Beat quase consegue um Extreme ou um Over. Foi meio estranho ali. E vai ficar 2x0 pro Shark pelo jeito. Exatamente. Com um voo interessante pro Shark. Uou! Uou! A porrada que o Tirano Beat deu foi tão forte. Cara, que ejetou a Disc Ball. Foi um Burst Finish e o bicho mandou ver empatando o jogo 2x2. Os impactos são muito assustadores. Vocês não estão entendendo. Caraca, o que que foi isso? Cara, esse ataque foi tão potente. Mas o Shark Edge foi pra Overzone primeiro. Então é 2 pontos pro Tirano Beat. Atenção jogadores que curtem combos de ataque arriscados. Tirano Beat é pra você. Se você domina um lançamento de tipo ataque e não tem medo de arriscar. Vai. Porque é muito divertido. De novo, você consegue encaixar o Tirano Beat na Extreme Line. Muito fácil. Muito fácil. E é isso que torna essa Beat tão gostosa de usar. Fora o formato oval do Tirano Beat que você consegue porrada com muita potência. Então eu adorei testar o combo stock dele. Espero que você também tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei aí. Se inscrever pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.